Um abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte, mais um programa da série Jogada de Classe. É, vocês sabem, todos os dias, segunda a sexta, de 13 às 14 horas, reprise às 11 da noite. São dois programas por dia, portanto, para que você fique bem informado acompanhando as coisas de futebol com uma equipe sensacional. E também nós podemos ser vistos pelas redes sociais, né? Pelo Facebook e pelo YouTube. Basta você chamar TV Horizonte ao vivo e depois clica lá no Jogada de Classe e a gente estaremos todos juntos, né? Para mais um programa esportivo, como sempre, com muita seriedade, com muito respeito, falando tudo que tem que ser falado, a liberdade de expressão de todos os comentaristas e de vocês que nos acompanham. Vocês podem mandar as mensagens de vocês, tá bom? Bom, hoje nós contamos com um quadro de comentaristas de alto nível, começando pelo meu amigo Ronan Oliveira, que faz hoje a sua estreia, um jornalista experiente há muitos anos no mundo do futebol, também na parte de informática, de internet, é um mestre e está conosco a partir desta quarta-feira. Alô, Ronan! Um abraço para você, meu amigo! Um abraço, Orlando! Um abraço a todos os amigos, companheiros dessa bancada maravilhosa do Jogada de Classe. É uma honra eu, telespectador, a sido participar desse programa que eu gosto tanto. Um grande abraço a todos. Me honra muito participar com todos vocês. Muito bem! Um dos mais bem informados repórteres deste país, meu amigo Adilson Martins. Prazer em vê-lo! Prazer em todo o meu, Orlando! Boa tarde! Boa tarde a todos vocês! É um prazer muito grande poder voltar ao Jogada de Classe. Vamos estar aí curtindo direto, ok, Orlando? Beque! Bacana demais! Bacana demais! Agora vem o nosso amigo Felipe Minto, também fazendo este ano, nesse segundo semestre, nessa pandemia, pela primeira vez conosco. Um abraço! Felipe Minto! Grande abraço, Orlando! Boa tarde! Boa tarde a todos, a quem nos acompanha de casa, pela TV Horizonte, pelas redes sociais. Satisfação muito grande estar de volta. Agora com o Jogada de Casa, né? Cada um em sua casa. Mas vamos trazer muitos comentários, muita informação para o telespectador. Isso mesmo! E a Ruth Martins, normalmente a gente deixa as mulheres sempre para o primeiro lugar, mas hoje eu inverti, deixei a Ruthinha por último, porque a Ruthinha já está conosco desde a segunda-feira. Seja bem-vinda, Ruth! Tecnologia, tecnologia, né, Orlando? A tecnologia que nos pega de surpresa. Eu aqui, eu estava mutada. Desculpa, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Orlando, Bancada e todo mundo que está aí acompanhando a gente nas redes sociais e pela TV Horizonte. Não estou mais mutada. É, gostei. Estou mutada, eu tenho da moda. Meus amigos, então já, ok, já estamos com todos prontos para começarmos o trabalho. Hoje, muitos assuntos a serem divulgados, a serem comentados, a serem falados aqui no nosso programa Jogada de Classe. Vocês sabem, hoje nós teremos duas partidas muito importantes pelo Campeonato Mineiro, nessa fase semifinal. Jogos que vão definir aqueles que vão disputar o título de Campeão Mineiro de 2020. Teremos o Tom Bense jogando contra a Caldense à tarde, 4 da tarde, ou 4 e meia, não sei. Preciso só definir esse horário aí no Independência. E às 9 e meia da noite, o Clássico Atlético e América. O Atlético agora entra com a vantagem porque venceu o primeiro jogo. O América tem que vencer o empate. Não tem que vencer o jogo, não pode nem empatar. O empate já dá condição ao Atlético de ir à fase final. Então vai ser um jogo sensacional, sem dúvida alguma. E vamos ter muitas emoções essa tarde e esta noite. O Cruzeiro não terá o jogo contra a equipe do Berlândia. Esse jogo estava marcado para o Mineirão. Seria a decisão da Taça Inconfidência. Mas esse jogo foi cancelado. Lamentavelmente, a equipe do Berlândia teve aí mais de 9. A princípio foi anunciado o número de 9 jogadores com Covid-19. Mas já chegou a 13 componentes do elenco do Berlândia. E este jogo, em boa hora, foi cancelado. O Cruzeiro aceitou a pedido do Berlândia. Com, naturalmente, a participação da Federação Mineira de Futebol. Esse jogo, então, foi cancelado. E depois, naturalmente, ele será realizado em outra etapa, em outro dia. E a notícia também, ontem, que movimentou muito a rede social, foi a questão do Itair Machado, que está hospitalizado com Covid-19. Mas o jornal O Tempo noticiou, a princípio, ontem à noite, que ele estaria em estado grave, etc. Imediatamente, eu consegui a notícia que não, ele não estava em estado grave. Ele está sob cuidados médicos, mas está lúcido, está conversando, está respirando normalmente, os rins funcionando normalmente. E até passando por exames médicos agora, mas o Itair Machado não está correndo, neste momento, pelo menos, risco de morrer. Está hospitalizado no Hospital Santa Tereza. Então, ainda bem, né? Porque, por mais que ele tenha errado com relação às coisas do Cruzeiro, desejar a ele morte, como muita gente fez isso no Twitter, é uma coisa absolutamente lamentável. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Vou chamar, então, o estreante Ronan Oliveira, clássico de hoje. Ontem, eu perguntei à minha moçada e aos meus comentaristas se há favoritos, se o Atlético é apontado como favorito. E para você, Ronan? Bom, Orlando, em relação ao clássico favoritismo, é muito complicado, né? No domingo passado, acho que o América, ele até tentou jogar de igual para igual com o Atlético, mas agredindo o Atlético, mas de forma um pouco desordenada. O Atlético, muito mais organizado, construiu a sua vitória. Obviamente, o Atlético, como reverteu essa vantagem, podemos dizer que o Atlético é o favorito do jogo de hoje. Mas tudo pode acontecer. De repente, o Lisca organiza melhor essa equipe, porque tem potencial. Então, é uma incógnita saber quem vai passar para a final do Campeonato Mineiro esse ano. E as duas equipes com desfalques, né? O América não tem... O Zé Ricardo foi expulso no último jogo e o Atlético vai vender o Guga, Ruth Martins. Não joga o Guga e joga um jogador que não fez um treino sequer ainda, né? Que é o Mariano, foi contratado ontem. Pois é, né? Mas sabe o que eu já imaginava isso? Mesmo com o Guga e que não tivesse essa situação do Guga com o Spartak nos gols? Porque o Sampaoli já mostrou isso, né, Orlando? Que o jogador chegou, vestiu a camisa para ele estar pronto. Ele fez isso com o Alain Franco, por exemplo, e com o Keno também, né? E no caso do Mariano, ele já está, inclusive, melhor fisicamente, porque estava jogando na última semana, terminou o campeonato lá jogando. Então, já era de se esperar. Eu já imaginava que fosse entrar com o Mariano, sim. Então, acaba que teve, talvez, até um reforço e não um desfalque, né? Vamos dizer assim. É verdade. Felipe Minto, o América vai fazer a loucura de ir de qualquer jeito em busca da vitória? Tanto necessita? O único resultado que interessa? Eu tenho certeza que não. Que não vai ser um time desorganizado, não. O Liske, ele organiza muito bem o time do América. Uma vitória simples dá a classificação para o América. Então, o América tem 90 minutos para tentar buscar essa vitória. Acho que quando você enfrenta uma equipe que tem uma qualidade técnica superior, você não pode sair com tudo de peito aberto para o campo de ataque, não. Então, se o América tem o desfalque do Zé Ricardo, tem a expectativa do Rodolfo, que possa jogar pelo menos uma parte desse jogo, faz uma falta tremenda ao time do América. Mas eu tenho certeza que o Liske vai organizar esse time direitinho. E desde que o América consiga minimizar os seus erros, foram muitos erros no primeiro jogo da semifinal, né? Dois gols que o Atlético fez em erros individuais do América. Conseguindo minimizar esses erros, eu acho que o América pode fazer um jogo equilibrado e a vitória simples dá a classificação para o América. Então, o confronto está totalmente em aberto. Muito bem, meus amigos. Olha, eu quero lembrar de vocês, domingo agora é dia dos pais, hein? Então, vamos aí comprar presente para os pais. Aqueles que têm filhos, pedem os filhos para comprar o presente dos pais. Lá na .m, naturalmente. Porque a .m agora é online também. Então, você não precisa ir lá na loja. Basta acessar www.m.com.br e faça a sua compra das melhores e mais bonitas roupas masculinas. Presente para o papai está na .m, meus amigos. E quem tem carro, né? A Rutinha vai levar lá o Fusquinha dela, tem que procurar Pipoca Rodas. Pipoca Rodas é especialista em reforma de rodas. É isso mesmo. Venda de rodas novas, venda de rodas usadas também. Pipoca Rodas fica muito bem localizada. Sabe aonde? Ali na Rua Magnólia, 775, no bairro Caissara. Meu querido Caissara. O telefone lá é 3442-4200. 3442-4200. Meus amigos, vai lá e vai cá rapidinho. O intervalo a gente volta daqui a pouco. Vamos falar mais sobre o Clássico e, claro, do Cruzeiro, que tem algumas novidades para a gente apresentar para vocês. Até já. Fiquem ligados.